Em 10 de setembro, a Big Hit foi criticada por enviar um vídeo errado em vez da prévia do próximo documentário do Jungkook, Amishil. Alegadamente, a equipe postou acidentalmente o clipe do lightstick atualizado do grupo N-Hyping, revelando um spoiler. No entanto, eles o retiraram das plataformas de mídia social após 18 minutos. Embora os fãs do N-Hyping tenham ficado empolgados ao verem o spoiler do novo design do lightstick do grupo, os ARMYs acharam isso pouco profissional por parte da agência. Muitos se revoltaram contra a agência pelo erro, já que o BTS está sob a Big Hit Music e o N-Hype está sob outra gravadora subsidiária da HYBE, a Belift Lab. Os fãs ficaram furiosos ao verem o erro da Big Hit, principalmente quando a agência removeu o vídeo após longos 18 minutos. Muitos criticaram a gravadora pelo comportamento. Um fã revoltado comentou, Existe uma equipe separada para o Jungkook que é tão incompetente que não consegue enviar nenhum tweet sem erros. Incompreensível, considerando que este é um conglomerado de bilhões de dólares. No último vídeo da prévia carregado no canal do BTS no YouTube BangtanTV, Jungkook leva os fãs para um passeio e dá a eles uma espiada mais de perto em sua jornada como artista solo. O vídeo exibe uma declaração ressaltando como as escolhas do Jungkook foram a base da criação de seu álbum solo de estreia Golden. Em uma entrevista para Apple Music, o Jungkook discutiu seu envolvimento e visão em tudo, desde a seleção das músicas para Golden até a determinação do plano de promoção do álbum. Isso demonstrou como ele infundiu seu toque pessoal em todo o seu esforço solo. Ele escolheu o cronograma de promoção, além de estar envolvido em cada etapa do desenvolvimento e produção do álbum. Ele discutiu seu envolvimento com a ideia artística e direção criativa da sessão de fotos durante suas entrevistas da capa da Dized e da Vogue Coreia em 2023. Em mais atualizações sobre o próximo documentário, a Big Hit anunciou o lançamento oficial da cabine de fotos para Jungkook Amistil. Eles forneceram um link para o site da cabine de fotos por meio de sua conta oficial do X. No entanto, sem a utilização do site no Brasil, os fãs podem acessar direto pelo site Jungkook Amistil e criarem seus próprios pôsteres. Logo, o pôster de anúncio circulou nas redes sociais, com os fãs compartilhando suas criações. De acordo com um comunicado de imprensa compartilhado pela Big Hit Music por meio da plataforma Uvesse, Jungkook lançará seu próximo documentário nos cinemas em 18 de setembro. O projeto mais recente seguirá a história da jornada de oito meses do Jungkook no trabalho e na produção de seu álbum de estreia. No domingo, 8 de setembro, o canal de mídia Star News Coreia informou que a última capa do Jin para a revista Rapper Bazar Coreia se tornou a postagem mais curtida na página oficial da revista no Instagram. Mais recentemente, Jin esteve nas capas da revista para a edição de setembro. A conta do Instagram da revista postou várias prévias dessas capas e a compartilhada em 13 de agosto se tornou a postagem com mais curtidas. A postagem mencionada no Instagram fez um novo recorde. Essa notícia deixou os fãs muito animados, expressando o impacto do Jin. Em 9 de agosto, a Rapper Bazar Coreia compartilhou as primeiras imagens teaser das capas de setembro. Após os teasers iniciais, a revista lançou vários clipes e imagens em datas diferentes, juntamente com um vídeo no YouTube. Como parte de sua história de capa, a Rapper Bazar entrevistou o Jin e fez muitas perguntas interessantes, incluindo seus momentos memoráveis com seu grupo e o que ele deseja fazer em seus conteúdos. Além disso, a edição de setembro com o Jin como estrela da capa rapidamente garantiu as três primeiras posições nas listas de mais vendidos das primeiras livrarias online Aladdin e IES24 após o início das pré-encomendas. Após o início, a edição também assumiu o primeiro lugar da lista de mais vendidos na plataforma de e-commerce japonesa Rakuten. Desde que completou seu serviço militar em junho desse ano, Jin tem estado muito ocupado. Ele foi um dos portadores da tocha nas Olimpíadas de Paris, apareceu no programa de variedades Ralph Stahl Hotel em Lost Island e também apresenta o programa de variedades Hanjin no canal oficial do grupo no YouTube. No entanto, os fãs estão aguardando ansiosamente pelo tão esperado álbum solo que sai ainda este ano. Na segunda-feira, 9 de setembro, a plataforma global de fandons Unpik lançou um anúncio no qual excluiu o Yungi. Quando os fãs tomaram nota do ocorrido, uma grande mobilização se fez presente online. O BTS recentemente ganhou o Global Idol Group pela votação que a Unpik conduziu em seu aplicativo móvel. No entanto, o anúncio que eles lançaram para anunciar o BTS como vencedor da votação gerou controvérsias pela exclusão do Yungi na montagem. Montagem essa que será exibida no CM Board da estação de metrô de Yeoido como um símbolo de felicitação ao BTS pela vitória. Independentemente disso, os fãs notaram que todos os membros, exceto Yungi, estavam presentes no anúncio e, como isso aconteceu durante o caso de Dooley em andamento, os ARMYs ficaram irritados com o desrespeito que foi direcionado a ele mesmo depois de todos os esclarecimentos no caso. Muitos começaram a dar o pontapé inicial em tendências no X globalmente, como o BTS A7 e Unpik adicione o Yungi. Para mostrar suas demandas à empresa de aplicativo de plataforma de fandom global, por meio das tendências, os fãs também expressaram sua rávia pelo desrespeito escancarado que o Yungi vem enfrentando em vista do caso de Dooley, enquanto para outros casos que são verdadeiramente preocupantes, a mídia permanece calada. Após a reação negativa que a Unpik recebeu, eles divulgaram uma declaração explicando sua posição. Eles declararam que a exclusão do Yungi não foi decisão deles, mas estava nas diretrizes que receberam da Organização de Mídia de Publicidade. Eles disseram, Recentemente recebemos um novo guia da Organização de Mídia de Publicidade. De acordo com as diretrizes, fomos informados de que a exposição de certos membros em vídeos que os fãs criaram com tanto amor não é possível. A declaração continuou. Continuamos a transmitir nossas opiniões à mídia da perspectiva dos fãs, mas recebemos repetidamente respostas de que a exposição não é possível. Atualmente, continuamos a coordenar com a Organização de Mídia de Publicidade em relação ao possível escopo e anunciaremos a situação final o mais breve possível. A Unpik concluiu sua declaração com o seguinte. Gostaríamos de informar que a impossibilidade de exposição acima não tem nada a ver com a opinião da Unpik. Continuaremos a fazer o nosso melhor para fornecer serviços com base nas opiniões e perspectivas valiosas dos fãs. No entanto, os fãs não ficaram convencidos com a declaração. Eles têm exigido mais explicações sobre as diretrizes, a Organização da Mídia de Publicidade e outras restrições que levaram à exclusão absurda do Yong no vídeo. Além disso, mesmo com a declaração, os fãs expressaram que prefeririam não ter nenhum vídeo em vez de um vídeo incompleto que exclua um membro. Os fãs estão furiosos com a suposta falta de promoção do Jim pela Big Hit e sua empresa controladora Hybe em suas páginas de mídia social. Jim concluiu seu serviço militar e foi dispensado em 12 de junho. Desde a dispensa, ele filmou vários conteúdos. No entanto, os fãs notaram que nenhuma das atualizações sobre suas atividades foi compartilhada pela página oficial do grupo no Instagram. Isso preocupou muitos fãs, pois muitos acreditam que a agência supostamente não o está promovendo como os outros membros. Na plataforma de mídia social X, eles expressaram sua decepção com a Big Hit e a Hybe, usando a hashtag Hybe pare de sabotar o Jim. Enquanto isso, alguns fãs alegaram que a agência só compartilhou post sobre atualizações musicais. Notavelmente, Jim ainda não fez um comeback solo após a conclusão de seu serviço militar. Ele está definido para aparecer no próximo programa de variedades que as Bizarre B&B como um funcionário. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.